Na última sexta-feira, aconteceu aqui na Câmara Municipal de Confresa a última sessão extraordinária do ano de 2013. Foi colocada em votação as contas de governo do exercício de 2012, aprovada por seis votos favoráveis e três contra. Foi votado na sessão extraordinária de sexta-feira o processo das contas de governo do ano de 2012 do prefeito Gaspar. E já vinha com aprovação do Tribunal de Contas, com parecer favorável ao Tribunal de Contas. E nós fizemos a sessão na última sexta-feira, uma sessão que durou mais ou menos três horas e meia. E foi feita toda a leitura do processo, foi feita a leitura do parecer das comissões e do projeto decreto legislativo. E foi colocado em votação e foi aprovado por seis votos a três. Faltaram dois vereadores na sessão, não participaram, que é o Valdeci e Marques Gomes. E o José Nildo Rodrigues Ramos não se encontravam, estavam de viagem. E a população participou para ver a fiscalização mais uma vez dos vereadores aqui na Câmara Municipal? Sim, participou, bastante pessoas aí, tiveram aproximadamente umas 40, 30, 40 pessoas mais ou menos. Tchau, tchau.